Oi amores, tudo bem? Então gente, feliz ano novo, que esse ano seja repleto de muitas bênçãos na vida de vocês. Eu já desejei em outro vídeo, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho, quase ao vivo, vou postar já pra vocês, nem vou editar nem nada. Só pra desejar a vocês um feliz ano novo, tudo de bom, muita paz, amor, felicidade, saúde. Esse ano 2018 que seja um ano diferente e um ano melhor, tá bom? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.